Gente, agora nós vamos acompanhar uma entrevista, eu falei isso no início do Patrulha da Cidade de hoje. Entrevista com o Sargento Kelson, que foi baleado durante um assalto na Paraíba. Sargento Kelson é PM, trabalha aqui no Rio Grande do Norte, mas mora em João Pessoa. Ele conta o que lembra daquela noite e fala da atitude corajosa da esposa, que pegou a arma e evitou que ele fosse executado. Veja aqui na tela. Esse fato que acabou acontecendo na última semana, na terça-feira, onde o Sargento estava indo com a esposa para a academia, quando foi abordado por dois indivíduos numa moto. Infelizmente, ele acabou sendo atingido na nuca no momento ali que os indivíduos estavam fazendo essa ação e acabou precisando ser levado para o hospital, recebeu atendimentos. A gente acompanhou todo esse drama durante a última semana. Graças a Deus ele recebeu alta. E a gente veio justamente hoje aqui na casa do Sargento Kelson para saber como ele está, como está esse processo de recuperação. Graças a Deus eu estou me sentindo bem, né? Estou feliz, estou feliz com as pessoas, a população, todo o apoio que eu estou recebendo, por mensagens, por pensamentos positivos, orações de igreja. Isso conforta bastante, né? Em relação ao tratamento em si, no momento eu já sinto bastante dores no corpo, um incômodo muito forte. Acaba que não tem muita posição, às vezes deita na cama, vem para cá. A noite, na madrugada, é um pouco mais difícil, né? E assim, já estou conseguindo movimentar bem os pés, o braço esquerdo eu movimento. A continência é com a direita, mas estou fazendo a esquerda aqui, já movimento bem melhor. Graças a Deus estou feliz, estou confiante, né? Que é uma batalha que eu vou estar enfrentando na minha vida, né? Ontem também começou a fisioterapia, foi bastante positivo ontem, né? Nosso primeiro dia e graças a Deus é isso. Vamos seguindo em frente, cada dia uma vitória a mais. Sargento, o senhor consegue lembrar do dia em si o fato? Como foi os primeiros momentos ali? O senhor consegue recordar como foi esse fato que acabou acontecendo na última terça-feira? Sim, sim, lembro com clareza, né? Chegando com minha esposa na academia e com poucos instantes que a gente ficou no carro, fiz um comentário com ela sobre um sobrinho conversando, uma coisa rápida. Normalmente eu já desço rápido do carro, mas também não demorou tanto, foi coisa de um minuto. Eles possivelmente já estavam na esquina aguardando, né? Quando eles já chegaram, escutei as rodas da moto, eu já estava com a minha arma entre as pernas e ele já foi abrindo a porta do carro e perdeu, já com a arma apontada em direção à minha cabeça. E naquele momento não tinha muito o que fazer, tinha que lutar, né? Tinha que lutar pela minha vida, né? Minha esposa já estava orientada por mim como se comportar numa situação dessa e também tentando preservá-la também. Foi quando eu saí rapidamente do carro, peguei a minha arma, que já estava entre a perna, já dava para ele ver, ou seja, já identificaria que eu estava armado, que seria um policial militar. Então, de pronto, saí do carro bem rápido e tem um disparo de dentro para fora, que eu estou na dúvida se é meu, não lembro. Ou se foram dois disparos dele. E minha intenção era me abrigar por trás do veículo, por trás do carro. Mas antes de chegar atrás do carro, eu ouvi o disparo e já caí no chão. Quando caí no chão, eu sabia que tinha atingido a minha cabeça, eu ainda não sabia que região da cabeça, né? Nesse momento, o que passou ali na cabeça pelo senhor? O senhor se lembra qual foi justamente o pensamento que o senhor teve depois que foi atingido? Sim, eu lembrei dos meus pais, né? Lembrei bastante dos meus pais, que eu cuido, eu tenho um pai cadeirante, que eu dou banho todos os dias, então lembrei dele, da minha mãe também, do meu filho, né? João Neto. E falei para a minha esposa, né? Que cuidassem deles. E disse à minha esposa que eu amava ela também. Foi isso que passou na minha cabeça. E achei que eu estava, naquele momento, morrendo. Só que, com pouco tempo, eu retornei novamente. E aí, recebi um apoio também de um pessoal da academia, que chegou, quando colocaram o oxímetro no meu dedo, eu percebi que minha oxigenação... Eles comentando sobre minha oxigenação, né? Estava boa e os batimentos cardíacos. Ali eu vi que eu tinha uma esperança, né? Mas eu vi que meus movimentos estavam limitados. Ainda eu vi, quando minha esposa pegou a arma, né? Eu sou muito grato a ela pelo que ela fez. A coragem, a determinação dela foi precedente. Foi bastante honrosa o que ela fez. E efetou o disparo contra o indivíduo, né? Que normalmente eles vêm, pegam a arma e executam, né? E naquele momento eu estava totalmente vulnerável. Eu lembro quando ela fez isso. E logo após eu lembro das pessoas chegando, me dando força. É bem difícil, né? Passar por um momento desse. É bem traumático. Mas é como eu estava conversando com ele. Ela, amor, você fez o certo, sabe? Porque ele já defendeu tanta sociedade, né? Chegou a minha vez de cuidar dele. E naquele momento foi instintivo. Eu queria também aproveitar a oportunidade, né? A gente sabe que é um momento complicado. Os pais do Sargento Kelsio dependem muito também da ajuda que eles dão. E vocês estavam fazendo até mesmo uma vaquinha. A gente queria dar essa oportunidade até mesmo para que vocês tenham esse espaço, né? Para pedir para o pessoal de casa, quem quiser contribuir, quem quiser ajudar. Quais são os meios? Como o pessoal pode estar fazendo para estar ajudando vocês com toda essa situação? Bom, os amigos dele, né? Do RN, bem como minha filha, que mora fora do Brasil, fizeram uma vaquinha para ajudar a gente em medicamentos, né? Em equipamentos. E o pessoal está ajudando bastante, né? A população está chegando junto. A gente é muito grato, sabe? O pessoal, assim, palavras de conforto, sabe? O pessoal está chegando muito para a gente. Isso é como ele fala, é um bálsamo para a gente. Então, assim, está disponível um pix do meu filho, o Marcelo. Então, não tem outro pix a não ser esse, certo? Quando o pessoal vê, verifica se é o nome Marcelo, Nunes de Araújo, que é esse o único pix disponível. O pix está aqui na tela, gente. Esse aqui aparecendo agora é 839-9616-1154, tá? A gente faz esse apelo aqui, esse pedido para você, 839-9616-1154. Tá bom? Fica aqui o pedido da família, do Kelson, da sua família. E a gente também abraçando essa causa, para chegar essa ajuda que é muito importante nesse momento, tá bom?